Duas semanas passaram, desde aquele dia. Minhas queridas estão curadas, mas eu confio isso ser. Para a maioria das pessoas, é só história agora. Mas para mim, toda vez que fecha meus olhos, tudo volta claramente. No risco, não é na caixa de pessoas e o risco de meus colegas de equipe morrendo. Então, minhas queridas e meu coração não estão curadas ainda. Hoje, dia 1. Eu falei de novo com o chefe hoje, mas ele se recusa, meu grito. Eu tenho certeza de que a Umbrella conduziu as vestidas e servidas naquela mansão. Qualquer um que se contamina vira zumbi, mas a mansão inteira explodiu, junto com cada evidência culposa. Como a Umbrella emprega muita gente na cidade, ninguém quer falar sobre o incidente. Parece que está ficando sem exposto. 13 de agosto. Por isso que causava muitos problemas recentemente. Qual é o problema dele? Ele mal fala com os outros, menos a polícia. Ele está constantemente irritado. Outro dia, ele deu um toque em ela, o rapaz do departamento de homicídio. Apenas por ter acidentemente sujado um anjo de grito com café. Eu imediatamente impedí grito. Mas quando ele me viu, apenas o risco para mim já passou. Fico imaginando o que aconteceu com ele. 15 de agosto. Diz que está de licença para uma mistéria e chamou para visitar o seu apartamento. Mas assim que fiz em Natal, ele me mostrou alguns papéis. Ele fazia parte de um relatório de pesquisa viral, intitulado simplesmente como G. Então, o primo me disse que o pesadelo ainda continua. Ele continuou e disse. Não acabou ainda. Nesse dia, ele vem lutando sozinho sem descanso. Até mesmo sempre com o dia. 17 de agosto. Estamos recebendo várias vezes de criaturas estranhas aparecendo em lugares diferentes e de criaturas estranhas. Deve ser coisas da Umbrella. 24 de agosto. Com a ajuda de dia o inverno, eu finalmente obtive informação sobre esse caso. A Umbrella começou a pesquisa do novo G.Virus. Uma variação do animal do G.Virus. Ele já não fizeram estragos lá na noite. Conversando seriamente sobre o assunto e decidiram se falar na existência sobre a Umbrella na UOL. Não vou contar para minha irmã sobre essa viagem. Pois se eu fizer isso, poderei colocar em perigo. Por favor, me desculpe, G.Virus. Chris, a sua cidade de hoje foi para a Europa. Beryl me contou que ele mandaria sua família para o Canadá e então iria até a edição. Eu decidi permanecer em Marcos, por enquanto. Porque sei que o contato de pedido nessa cidade será importante para o caso. Daqui um mês, aproximadamente, eu vou reunir com eles em algum lugar da Europa. Será quando minha verdadeira batalha começarão.